A Cidade Canas Brava Esse moço lá vivia, sonhava em fazer carreira Veio a São Paulo, sem registro na carteira Na música sertaneja, ergueu a sua bandeira Sinceridade e trabalho, ô amigo Chicão Pereira Conquistou muita amizade parando pelos caminhos Um convite especial de Tião Carreiro e Pardinho A melhor dupla do mundo, deixar o amor e carinho Ter nesse momento, coração bateu baixinho Hoje só resta saudade, Deus escreve direitinho Acredite meu amigo, você nunca está sozinho Filho de Canas Brava, em São Paulo é o pioneiro Ele é divulgador, é o nosso grande guerreiro O Eloi levanta cedo, vai abraçar os parceiros Eu quero bem o Chicão, é amigo dos violeiros Também é compositor, viajando sem paradeiro Com orgulho, com orgulho o Chicão é um fiel Companheiro Com orgulho, com orgulho, com orgulho, com orgulho Com orgulho, com orgulho, com orgulho, com orgulho